Festas e Eventos TV Um oferecimento de Quarte, a gente muda, o mundo muda Santo de casa não faz milagre, faz música boa Confira esse grupo musical aqui mesmo do nosso estado Eles são novos na cena musical campograndense Mas quando se fala em música própria Eles já tem uma bagagem considerável Eles são a banda Santo de Casa Esse caminho vai dar Eu não sinto mais dificuldade Cruzar o espaço e deixar a deriva O meu coração O meu coração O meu coração Rodrigo, a banda em si é nova Mas os integrantes já estão na estrada há algum tempo E são remanescentes de outros grupos musicais Como que vocês se juntaram e resolveram tocar um novo projeto? Bom, a banda realmente agora não é mais tão nova A gente já está aí com quase dois anos Que a gente se encontra, ensaia e tal Já fizemos algumas coisas aí já Realizamos já algumas coisinhas Mas a banda, é bom Todos os integrantes aqui eu já conhecia antes Foi uma coisa natural, entendeu? Começar a se reunir, ensaiar Quer dizer, a partir do momento que você tem Produção autoral, quer dizer Você tem música para trabalhar Aquilo começa a criar uma vontade a mais Quer dizer, todo mundo abraça Veste a camisa por ter essa produção Por ter algo, né? Para mostrar, assim, né? Lu, como que você define o estímulo do Santo de Casa? Quais são as principais influências que vocês agregam nas composições da banda? Então, é complicado definir, assim Ah, a banda é isso, é esse estilo que a gente segue, né? Porque a gente trabalha Tem várias músicas, assim, de ritmos diferentes Até, assim, algumas ternárias Que vem de influência do Ville Da época do Arara Haragos Que o Rotocava junto Mas acho que acima de tudo, assim, é pop rock A gente define assim Porque acho que é mais fácil da pessoa entender, assim Agora, qual a principal pretensão da banda? Eu acho que, além de gravar um CD, né? Bem produzido Que a gente está encaminhando para isso agora Eu acho que o CD é um meio, né? Mas a nossa maior pretensão é ter um público, né? Um número, assim, bacana de gente Para encher um bar De repente, pessoas que vão lá Atrás do nosso trabalho, da nossa música Sentir as pessoas reagindo de acordo com aquilo, né? Porque é muito fácil, assim Sem desprezar Mas acho que é muito fácil você pegar as melhores, né? As tops, as dez mais músicas Que estão tocando no mundo inteiro Ou no Brasil inteiro Que as pessoas já gostam, já conhecem Cantam junto e dançam E tocar e animar um público Mas se você pegar uma música sua, né? E mostrar para aquelas pessoas E elas ouvirem, gostarem, dançarem, entendeu? Acho que isso para a gente Ia ser, assim, o maior prazer, né? Com certeza Eu sei muito bem o que você vai querer no fim Eu sei muito bem o que você vai querer de mim Eu sei muito bem o que você vai querer de mim 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 Para a música não há explicação, não há definição, há somente transformação A música invade, vibra e te convida para a vida Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música